Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Leipo e você está no LPM Play E se liga só galera, com mais um vídeo de Last Craft Então vamos continuar da onde a gente parou galera, nessa chute Vamos nessa aqui, que tem um detalhe ainda né galera Tem um detalhe aí, nova atualização do jogo também mano Eles corrigiram algumas coisas aí também né Deixa eu ver no mapa aqui Eles corrigiram algumas coisas galera Las Vegas parece estar mais otimizado também Porque até onde eu sei estava meio cagado Las Vegas para você jogar né Estava meio lagadinho Vamos falar com o xerife aqui Hum, acho que era isso aqui que eu estava fazendo né Você saiu muito bem, agora tem os mantimentos para sobreviver Obrigado Ganhei uma bússola ali Deixa eu ver o que ganhei O que é isso Bússola pegamos mano O fogo que eu estou com pouco espaço mano Eu estou com pouco espaço para dedéu mano Aí que é fogo mano Estou com pouco espaço galera Tem muita coisa ali mano Filé, carne Vou fazer o seguinte Vou deixar as carnes fazendo tudo ali ó A gente vai fazer a missa lá de Las Vegas já galera Deixa eu só deixar as carnes aqui mano Vou pôr todas as carnes mano Dá pra pôr tudo, será? É, só faltava só um bagulhete ali né Tá bom Mesmo assim eu queria jogar alguma coisa fora ainda mano Mas se bem que depois eu vou usar aquele bagulho ali né A gente tem dois slots Isso que eu achei zoado por enquanto galera Tinha que ter um bagulho para fazer tipo um baú mano Para a gente conseguir guardar as coisas mano É muita coisa que a gente tem mano Eu vou voltar a fazer mais vídeos desse jogo aqui tá galera Vou avançar bastante na história Eu diminui um pouco os Deixa eu ver o que tem aqui Os vídeos do Last Craft Porque eu vi que o feedback abaixou um pouco né Desse jogo aqui Eu vi que deu uma pequena baixada né Que antes mano A gente fazia vídeo desse jogo aqui Batia quase 200 mil 100 de pouco Agora tá batendo 50 Por isso que eu tomei assim pra fazer mano Até o Sorge e o David ter missão Ah vou fazer a missão de Las Vegas então mano Deixa eu ver o que vai acontecer Será que eu perco aquela missão lá? Deixa eu ver Parece bom É uma nova Babilona Acho que ele ia dar um pulo lá Certo Ele vai controlar algum trabalho Muitas informações Hoje ele contou sobre a cidade localizada Nos arredores de Las Vegas E ofereceu dar um pulo por lá Rake tem certeza do que você vai achar o trabalho por lá E vai conhecer pessoas que podem ser úteis Para o seu aceitamento no futuro Então vá para Las Vegas Deixa eu já Ó novo posto de viagem rápido aberto Vamos já conversar com o maluco ali já Que aí a gente já deixa aberta a missão dele também né Deixa eu ver O que você está achando Produção Que está tramando Provavelmente vai ter Ó A gente vai ter que fazer uma coisa de fundição Vamos deixar aqui Se pá já está feito hein Agora só tem que fazer isso aqui Deixa eu ver Construir uma fundição Fundição não vou ter não mano Porque eu preciso de plástico Vou precisar farmar plástico depois Isso aqui a gente vai fazer em off Óbvio né Falar com o xerife Eu tenho um bagulho de Ah eu vou deixar fazendo lá as águas também mano Senão a gente vai ficar com pouca água Deixa eu deixar farmando aqui as águas mano Na verdade eu acho que eu vou deixar 5 se pá Deixar tudo mano Deixar tudo pelo menos a gente libera um pouco de espaço aí no slot Vamos lá falar lá com Vamos lá em Las Vegas então né Deixa eu ver Pera aí Vá para Las Vegas Bora lá então Lembrando galera Deixa o likezinho aí mano O likezinho é importante pra caramba O like é o feedback galera O primeiro vídeo desse jogo aqui Bateu aí mais de 50 likes Vamos deixar o like aí galera O like é de graça pô Vamos deixar o like aí pô É aquele negócio O feedback é melhor Eu trago mais vídeos desse jogo galera Por isso que eu dei uma Recuada mano Porque começou a acontecer isso aí mano Começou a dar uma diminuída Essa cidade aqui parece que é o centro né Falar aí com o Elliot Tem muita gente aqui mano Esse cara é level 3, 4 ali Eu vou ter que farmar né mano Para eu ser level 4 também Tem muita gente aqui mano Las Vegas Exa Megalópolis moderna É absolutamente segura Todo mundo tem comida Remédios tem um teste sobre a cabeça Parece bom Quase tudo é maravilhoso Mas vamos lá Entre É bem mais seguro Dentro do que fora Vamos lá então Ah eu não falei com o Elliot Já pô What the fuck Caraca mano Será que os caras vendem os bagulho aqui Se pá vende Olá Dizem que as pessoas de Las Vegas gostam de receber gente nova É verdade Gente nova sempre é útil Oxe ele contou sobre a cidade localizada nos arredores de Las Vegas E ofereceu dar um pulo Beleza Isso aqui era só Só concluir Falar com esse cara aqui Deixa eu ver Deixa eu ver O cara vai falar Não vou ler tudo Se não o vídeo vai ficar longo pra caramba É só vocês pausarem Se vocês quiserem ler O cara é level 11 Vai segurando Cara Para o cara ser level 11 O cara tem que estar quase no final do jogo Porque para quem não sabe O final do jogo Teoricamente É level 16 Que é lá no abrigo Aí o pau deve comer Vai lá na planície apenas Tá escrito aqui Que a gente poderia voltar Mas eu vou voltar Para que mano Para que eu vou voltar E se você tiver um tempo livre E quiser fazer algo Tipo da cidade Tem um trabalhinho pendente aqui Parece uma boa ideia Vou ver A gente vai precisar de Pegar um recurso para o cara ali Sucata 10 Madeira 10 Plástico e borra O fogo é borra É plástico Plástico é fogo para pegar Plástico ainda Eu não sei direito Onde tem que pegar Tanto é que a gente já tem Alguns materiais E outros não Que que é isso aqui Infelizmente mano Vou te falar Infelizmente mano Infelizmente mano É muita coisa Tipo assim Plástico É bem raro Por enquanto mano Ainda Eu não sei Onde que tem Muito plástico não Para farmar ainda Vamos ver Você chegou na hora certa Tem um trabalho E uma recompensa para você Essa é a experiência de arma Para você se defender Olha Zumbis, bandidos, desertores E afins Arranje umas peças Para fazer armas E traga para mim Caraca mano Mais peças de armas E pior que eu não tenho Peças de armas Aí que é fogo Da onde que eu vou Farmar isso aí mano Aí que é Aí que é Detalhe né mano Peças de armas Vai ser meio tenso Para fazer Provavelmente Posto de gasolina Não adianta bater Meu filho Aqui não tem Esse jogo aqui Você só consegue Bater nos inimigos No pessoal aqui Só quando você Tá lá no pvp E aqui não é pvp Caraca mano A gente vai ter que andar Muito hein Muita coisa mesmo Nossa Tem até uns caras Aqui para você Falar aqui mano Caraca É uma base Da peng Imagina como Devia largar Antes da atualização Em mano Nossa Devia largar Bastante mano O cara que tinha Um celular mais fraco Assim da O meu já larga Isso porque eu estou gravando Não vou fazer Um vídeo muito longo Tá Deixa eu ver O que acontece Com a inquisição Nossa Aqui é uma área Bem extensa hein mano Vamos dar um pulinho Vamos dar um pulinho Vamos dar um pulinho lá No posto de gasolina Só Caraca 30 gasolina Obviamente Eu vou fechar o vídeo Por aqui Tá galera Depois que a gente Chegar lá E resolver Tem que resolver lá Porque vocês viram Com a gasolina minha 45 só mano Já vou ter que gastar 30 para voltar também Eu poderia ver Uma propaganda ali Propaganda Acho que não é infinito Não para você ver Não O que está acontecendo Com a Miss Danvers Está da hora Está da hora Esse petzinho aqui Deixa o jogo Mais da hora O cara é level 5 Será que provavelmente A gente vai pegar As peças das armas É Eu não sei o que Que faz aqui Para pegar aquele item Ali ainda Mistério Ah Dá uns bagulhete aqui Aqui que farma Esse bagulho Não A questão é Eu quero saber Como que farma Peças e armas Acho que é aqui Acho que é onde está brilhando Eu acho que só vou Loiterar aqui Por um tempo O cara com som Será que é aqui Que vai dar peça de armas Vai quebrar logo Tudo Será que eu vou ter que matar Esse cara aqui Que vai dar peça de armas Se você quebrar Vai trollar Provavelmente deve estar ativo Na outra missão Eu acho Não deve estar naquela Que a gente estava fazendo Caraca galera Essa missão aqui Tá mais chata Em mano Deixa eu ver o loot Aqui Falei galera Vou ter que encerrar o vídeo Aqui pra gente Vê o que a gente Vai ter que fazer Peças de armas Mas é bem chato Em mano Olha os caras Batendo entre si Não adianta Bater entre si Mano Por que que é esse Esse bagulho Que a gente está quebrando Não está dando nada Mano Não era pra me dar Peças de armas Não era pra dar Mano O fundo Tá a música de banho Pra não ter Perigo de direitos Autorais Dorme um selvagem Vou meter logo Um tiro Não acerta não Daqui Tá penga Logo matei Deve eu matar Na bala A gente Inimina na bala Porque é o que mais Compensa Deve eu estar Alguém Fazer algo Caraca Jão Ah Peças de armas Provavelmente Vai estar aqui Mano É certeza A peça de arma Vai estar aqui Mano Isso aqui não Quebra não Então Esse bagulho Da esse negócio Aqui Só que a gente Vai ter que ver Como a gente vai fazer Ainda Eita 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 Ferro Aí o cara Trolou Aí o cara Trolou Pra caramba Ainda bem que a gente Dá respaldo aqui Caraca O cara Trolou O cara foi junto Comigo ali Aí Trolou Jão Caraca Tanto de queda É galera Ainda pra gente Achar as peças de arma Vai ser um pouco Chato Pelo visto O jogo não está facilitando Hoje não Olha a peça de armas Ali ó Peguei uma Peguei uma Aê moleque Pega Pega a peça Pô Será que eu estou full Nossa Dá pra pegar uma peça Só Cadê Puta Pior que eu estou full Como é que eu faço Peguei pra isso aqui Deixa eu ver Que que é isso Que eu peguei Pólvora Peguei Peguei pólvora Mano Até agora Eu não entendi Por que que a gente Tá pe... Que que é isso Mano Escorpião Que isso Como eu tenho Apenas Essa linta Em meu pocket Tá capeta Eliminei logo No escorpião Mano E a bala Vai indo pro saco A bala vai indo E vai bala Aí vai bala Pra caramba Nessa merda Só vai bala A balinha vai indo A gente tem muita munição Mas não pode Não pode esculachar também Pode esculachar também Caraca Galera Vou subir aqui em cima Se a gente não conseguir Pegar as peças Das armas Aí eu vou encerrar o vídeo Tá Porque senão o vídeo Vai ficar longo Já vai ficar um pouco longo O vídeo Espero que não tenha Nenhum tipo de bug Na gravação O vídeo vai ficar longo Pra caramba Já O vídeo já vai ficar Um pouco longo Já Eu vou ter que pular aqui Se não tiver aqui Trollou Vai ter coisa pra caramba Pra gente quebrar Olha quantas coisas Vai ter Quatro bagulho Pra gente quebrar Cara É RNG total Isso aqui Isso aqui É RNG total Pra vir Esse bagulho Pra vir Essas peças Vai cair de novo Vai fazer a gente Cair de novo Vai Vai Caraca Galera Vou até ali Se não tiver GG Deixa o like Zinho aí Galera Se inscreve Aí Tamo junto Aqui Tem o pessoal Zinho Chatão Aí Mano Caraca Mano É difícil Pra pegar Peças De armas Em mano Oh my god Galera Vou encerrar o vídeo Por aqui Tá Tamo junto A gente A gente vai procurar No Próximo vídeo Acho que a gente Já vai estar Já concluindo Essa missão Aqui Vou ter que matar Esse capeta Aqui Tá capeta What the fuck Puta Puta Bagulho Né Ah Tá Dá pra fazer Novos itens Então Fui Tchau Tchau